Olá, meu nome é Celia Marques, aqui é o canal Mão Boa Pra Plantar. Hoje eu vou mostrar como eu planto a maranta barriga de sapo, que é conhecida muitas das vezes, ou maranta rezadeira. Vou mostrar aqui pra vocês, eu deixei um copo d'água, eu peguei um galho com as raízes, né? Se você ganhar aí um galho de uma amiga, você conseguiu, é desse jeito aqui, muito simples, muito fácil. No vídeo, eu tenho um vídeo que eu ensino como enche o vaso da maranta, né? Que é muito fácil. Caso você tenha conseguido galinho e não tem nada de raiz, dá certo também, porque tá vendo aqui, ó? Os gominhos dela, cada gominho desse aqui nasce uma raiz. É muito fácil tá propagando, tanto faz com a raiz ou sem a raiz. Esse aqui tem um pouquinho, mas se não tivesse, daria muito certo também, porque é muito fácil propagar essa maranta. Retirei todas as folhas ruins, né? Pra não roubar a energia da minha plantinha. Vou deixar só as bonitinhas. Dá uma olhada, ó. Olha só. A terra que eu uso, olha aqui, ó. Com bastante composto orgânico, tá vendo? Se você não tiver na sua casa, você pode estar comprando ela. Mistura terra vegetal com esterco bovino, esterco curtido, né? De curral. Você pode também colocar carvão triturado, um pouco de areia pra fazer uma boa drenagem. Eu gosto de misturar casca de ovo, que além de ajudar a drenar a terra, conforme ela vai se decompando, ela vai virando também adubo. Eu já tinha misturado aqui, um pouquinho de carvão triturado, areia lavada, né? E esterco curtido de curral. Então, você tá vendo que não tem segredo nenhum. É uma terra bem drenada, com bastante composto orgânico. Polinho, como sempre, eu uso. E aí, é só colocar essa mistura. Fazer uma terra bem drenada é fundamental. Eu gosto também de colocar o carvão, porque o carvão, ele além de ajudar a manter a terra bem drenada, como a maranta, ela gosta de uma rega constante, mas não que fica encharcado, ela também, o carvão é excelente pra não deixar fungo nas raízes, né? Então, ele vai evitar também que a sua maranta venha acumular algum fungo, porque o carvão tem essa função também. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Olha só, põe o olho no fundo, põe o olho um pouquinho, deixo sempre um espacinho pra quê? Pra quando eu aguar, não transbordar. Ó, sempre esse espacinho aqui, ó, pra não acontecer, né, de aguar e ficar aquele... Derramado os lados e a planta acaba nem recebendo a água necessária. Então, ó, tá aqui, muito fácil, uma terra bem drenada. Quer ver? Vou mostrar. Fez isso, deixa na sombra. Deixa ela na sombra. Depois você pode até levar num lugar que pegue alguns raios solares, mas não sol diretamente. A maranta, ela gosta de uma terra bem úmida, mas não encharcada, por isso que tem que ser bem drenada. Uma terra com bastante composto orgânico. Ela gosta que borrife água nas suas folhinhas pra não ficar queimado, nas bordas. De vez em quando, seria bom colocar, borrifar água com detergente nas folhas, 500 ml de água para uma colher de detergente, pra evitar, né, que ela venha pegar alguma praguinha, algum fungo. Mas, ó, viu? Uma água bem drenada, que não vai parar. Olha a terra como ficou, ó. Ó, dá uma olhada, ó. Tá vendo? Ó, embaixo. E tá aqui. É desse jeito que eu planto a minha maranta, tem um resultado maravilhoso. Ah, Célia, eu não consegui a minha maranta com raiz. O que eu faço? Pode fazer uma terra dessa daqui. Daí vem aqui, ó. Tá vendo? Corta aqui, ó. Ó o nozinho, ó. Ó. Ela tem uns gominhos. Ó. E coloca. Que vai dar certo. Ela vai enraizar. Desde que você mantenha a terra úmida, né, e bem drenada. Aí, ó. Eu tenho um vídeo mostrando como propagar a maranta, né? Deixar o vaso cheio. É desse jeito que eu faço. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra quem não assistiu e está revendo de novo. Tá vendo? Ó, sem segredo nenhum. Não tem raiz. Vou plantar aqui, vou deixar aqui do ladinho, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vou deixar aqui do ladinho. E vocês vão acompanhando aí no canal o desenvolvimento dessa maranta que eu acabei de plantar. Se vocês gostou, compartilhe que ajuda muito o canal a crescer e incentiva a gente a fazer mais vídeo. Até mais! 20 de den處 20 20 20 21 23 24